Jornalista Ana Paula Ferreira, como é que a pandemia do coronavírus está atingindo os Estados Unidos neste momento? Quais são as últimas medidas que o governo americano adotou para combater o coronavírus? Exatamente daqui a duas semanas, exatamente semana máxima, quando é esperado o pico da doença nos Estados Unidos. O que a grande Miami está fazendo para não virar uma Nova York doente? O que mais mudou na sua rotina? E que tipo de isolamento você está fazendo aí? O resto do tempo é realmente dentro de casa, o tempo todo, o tempo todo. E quando a gente fica isolado, as chances de a gente ficar meio tristinho, meio deprimido é grande. Como é que você está fazendo para não cair nisso? Que lição você acha que vai ficar depois que todo esse coronavírus acabar, depois que a gente sair desse isolamento? E o que você está fazendo para não pegar o coronavírus? Você tem medo de pegar o coronavírus? Está no ar mais uma edição do Ping Pong com o Bonfá. Hoje, com uma entrevista internacional, vou conversar agora com a Ana Paula Ferreira, executiva de comunicação baseada em Miami, que vai contar um pouco da experiência de vida dela com a doença que assusta o Brasil e o mundo, que é o coronavírus. E ela, com o seu olhar de brasileira no exterior, vai revelar e contar para a gente como é que ela está observando essa doença. Enfim, vamos bater um papo com ela e vamos saber com o olharzinho dela, como é que ela vê tudo isso. Ana Paula, muito obrigado por estar aqui conosco para dividir um pouco da sua experiência e do que você está vivendo aí em Miami, na Flórida. Seja bem-vinda. Obrigada, Bonfá. É um prazer conversar com você. Obrigada pela oportunidade. Então, vamos lá. Como é que a pandemia do coronavírus está atingindo os Estados Unidos neste momento? O que você pode falar para a gente? Olha, Bonfá, os números, assim, são bem estarrecedores por aqui, viu? Agora há pouco foi divulgado que a gente está batendo em quase 200 mil casos confirmados nos Estados Unidos. Uau! São 3.800 mortos e um paralelo interessante que eles fazem por aqui é que é um número que já ultrapassou o número da tragédia do 11 de setembro, né? Na ocasião foram pouco mais de 3 mil mortos e agora com o Covid aqui já são 3.800. Então, esses são os números mais fresquinhos. Aqui na Flórida também, só hoje foram mil novos casos, outro número bem estarrecedor, né? São quase 80 mortes no Estado e mais de 6 mil, quase 7 mil casos só aqui na Flórida. Então, é um vírus que está se espalhando rapidamente. A sensação aqui ainda é um pouco de informações desencontradas, cada Estado fazendo a sua própria coisa. Dentro do Estado, o condado faz de um jeito, o prefeito de outra parte do mês, o condado faz diferente. Então, eu acho que é o mesmo sentimento um pouco global de... é um sentimento de não saber o que vem depois. As coisas mudam muito rapidamente, né? Quais são as últimas medidas que o governo americano adotou para combater o coronavírus? Pois é. O mais recente aqui é que, enfim, o presidente Trump tinha dito há alguns dias que queria muito que a vida dos americanos voltasse ao normal no dia 12 de abril, que é domingo de Páscoa, e ele disse que queria ver as igrejas cheias, porque é uma data muito importante. Mas há dois dias, na verdade ontem, ele recebeu um briefing dos especialistas que estão acompanhando lá na comissão especial da Casa Branca, e foi um briefing que eles foram muito claros com o presidente de que exatamente daqui a duas semanas, exatamente a semana Páscoa, é quando é esperado o pico da doença nos Estados Unidos, e que então seria uma medida muito grave se ele realmente continuasse nessa linha. E ele voltou atrás, você viu, ontem explicou, e hoje voltou a falar a respeito disso, de que serão duas semanas e momentos muito difíceis. Foi exatamente a frase que ele usou, que os americanos, nós aqui, passamos por momentos muito difíceis nas próximas semanas. Então, o que ele adotou foi essa medida de até dia 30 de abril continuar com o distanciamento social que ele havia há alguns dias, dito que talvez não precisasse mais, acho que isso foi a medida mais importante, ouvir do próprio presidente que a recomendação é 30 de abril. Isso no nível federal, posso te falar um pouquinho também aqui no governo da Flórida, as escolas já foram fechadas há três semanas, o varejo também já foi fechado, exceto farmácia e supermercados, e mesmo no que ficou aberto tem uma restrição muito grande, essas lojas enormes, esses mercados enormes e tal. Apenas dez pessoas podem entrar por vez, as filas do lado de fora com distanciamento de dois metros entre as pessoas que estão aguardando. Os restaurantes continuam abertos, mas apenas para entregas ou para você poder lá retirar, né, o que você tiver recomendado. Mas depende de um pouquinho, as praias fecharam, né, eu moro aqui nos arredores de Miami, as praias famosas de Miami foram fechadas depois de um tempo também, demorou um pouquinho para essa decisão ser tomada, mas hoje está tudo parado. A pandemia do coronavírus explodiu em Nova York, né, milhares de pessoas estão infectadas e lá também a gente tem um número grande de mortos já. A Flórida é o principal destino dos aposentados americanos. Miami, o que que Miami, né, o que que a grande Miami está fazendo para não virar uma Nova York doente? Olha, sabe que a Flórida impôs um... uma triagem para os voos que chegam de Nova York aqui no estado e eles estão recomendando um isolamento voluntário das pessoas que chegam de Nova York aqui na Flórida. São 190 voos diários. Nossa! Então isso tem causado muita preocupação e o governador foi bem claro, enfim, né, pedindo para as pessoas realmente respeitarem essa questão do do auto isolamento se tiver chegado de Nova York. Mas ele falou isso depois de um tempo que a coisa em Nova York já não andava bem. Então é meio difícil saber se as pessoas realmente passaram pela triagem ou se chegaram aqui antes da triagem acontecer. Então existe esse fator aí do pessoal aqui dentro de Nova York, mas existem os fatores internos do próprio estado em que não foi declarado esse isolamento compulsório, enfim. As pessoas ainda, dependendo de onde você está na Flórida, você tem um pouco mais ou menos de liberdade, né, de movimento. E Ana Paula, onde é que você mora exatamente? Olha, eu moro aqui mais ao sul de Miami, numa região bem residencial, famílias, então é um lugar com muitos parques, muito verde, os parques todos fechados. Aqui o prefeito da vila onde eu bora, uma vilazinha, ainda permite que as pessoas façam caminhadas ou exercícios ao ar livre. Então ainda é possível sair para caminhar um pouquinho, mas sempre também mantendo uma distância. Agora, é muito pequeno aqui e tem pouca gente na rua, então dá para fazer isso de uma forma tranquila. Por enquanto, ontem o prefeito do condado, ele determinou o fechamento de todas as piscinas dos condomínios que ainda estavam abertas. Então, é isso que eu digo, né, Bonfá. Cada dia uma novidade, as coisas vão mudando a todo momento. Então, ontem eu ainda puxei a piscina, se eu quisesse, com a restrição também de apenas 10 pessoas, tal. Hoje eu não puxo mais. Piscina fechada. As academias já fecham muito tempo, é. Então, aqui na minha vilazinha, as coisas estão se ajeitando aos pouquinhos, mas tudo muda muito, é muito pequeno. Tem dois casos confirmados aqui na vila, né? Então, tem que ter atenção. Acho que eu sou muito a favor dessa restrição, desse isolamento, desse distanciamento. É o momento. Jornalista Ana Paula Ferreira, o que mais mudou na sua rotina? Olha, Bonfá, não ir ao supermercado. Adoro ir ao supermercado. Adoro comprar fruta, comprar legumes, verduras. Adoro, adoro, adoro. E não, parei, parei. Apesar de supermercados continuarem abertos, eu mudei. Agora só faço pedido de compras pela internet. Tem que fazer uma coisa mais programadinha, porque antes era fácil encontrar disponibilidade para entrega. Agora já está bem restrito. Claro, não tenho ido para o escritório, já também há três semanas trabalhando de home office. O meu filho também está fazendo aula de casa. Então, uma coisa que mudou na rotina é isso, né? Às vezes até fazer home office de casa, mas sozinha. Agora, com ele em casa, a gente tem que ficar cada um num cômodo, porque a professora falando com ele pelo computador, eu fazendo aqui minhas ligações, meu trabalho, é uma mudança diferente. E não poder nadar mais também, é um hobby meu. E aí, mas, sabe, nada disso é relevante diante do que a gente pode estar fazendo para contribuir. Se essa é contribuição, se essa é a pior coisa que eu tenho que passar para ajudar a deter essa doença, está valendo. Agora, como é que você está fazendo? Porque é executiva, é mãe e também professora em casa? Professora, é. Porque a aula não é contínua. Aqui, pelo menos, na Flórida, os alunos receberam um computador, quem precisava de um computador, receberam os deveres, o que eles têm que fazer. Os professores dão plantão durante três horas, então os alunos podem interagir com os professores, mas o resto do tempo é pegar aquela listinha e tem que seguir. Dependendo da idade da criança, o meu filho ainda é jovenzinho, precisa desse acompanhamento mais de perto. Então, a gente cria uma rotina de horário para se levantar, nada de pijama, acordou, começa a rotina normal, eu sento no meu computador para trabalhar, ele senta no computador dele também para fazer os trabalhos de escola. Agora, não vou dizer que é fácil, não, tem ensaia justa. Às vezes, estou aqui numa ligação, numa reunião e eu, mãe, me ajuda aqui com a matemática. Mãe, eu não estou entendendo esse dever aqui. Então, é puxado, né? Dá para a gente ir fazendo, adaptando, mas não é fácil. Tem que ir rebolar, né? Ainda bem que tem arranjinha brasileira para ajudar. E que tipo de isolamento você está fazendo aí? É total? Exceto essas caminhadas, 30 minutos de caminhadas, basicamente, em volta do quarteirão aqui, do lugar onde eu moro, o resto do tempo é realmente dentro de casa, o tempo todo, o tempo todo. Hoje eu tirei o carro da garagem depois de muito tempo, precisei apanhar um novo computador na escola, que eles estavam distribuindo para os alunos, e voltei, foi até engraçado. Nossa, está aqui o mundo, está aqui fora ainda, né? Porque o isolamento é total. E eu acho que uma coisa que também mudou e que é diferente, ou que às vezes eu fico meio que comparando, eu acho que são realidades bem diferentes para todo mundo. Então, eu acho ótimo quem está em casa e não precisa trabalhar, e pode assistir Netflix, ou pode, sei lá, costurar, bordar, fazer alguma coisa, ler, né? Mas tem a gente que continua trabalhando e continua tendo que ajudar o filho, a filha. Então, essa parte é pesada, eu fico com uma invejinha assim, sabe? Desse pessoal que pode sentar no sofá e fazer as notas e tal. Eu estou aqui tentando assistir Netflix. E uma coisa engraçada, eu vou falar, eu viajo muito. Isso é outra coisa que mudou totalmente. Eu passo muito tempo na estrada, né? Então, viagens duas vezes por mês, mais ou menos, né? Viagens internacionais. E aí, que eu assisto os filmes no avião, né? Eu baixo aí no meu aparelho e assisto Netflix no avião. Não tem avião, não estou assistindo nada. Então, não estou podendo participar muito das conversas, não. O pessoal, ah, você viu aquilo lá? Eu não vi, não. Não tem avião, não tem filme para Natal. E você tem algum amigo, ou familiar, algum conhecido que já pegou o coronavírus, que está infectado? Não. Aqui nos Estados Unidos, não. Eu conheço uma pessoa no Brasil, que sim, mas aqui nos Estados Unidos, não. Eu acho que aqui na nossa comunidade, eu moro num condomínio onde tem muitos brasileiros, tem muitos médicos. Então, tem uma conscientização muito forte. Eu sinto que a gente, dessa comunidade, a gente faz muito mais, até o que tem sido recomendado, por conta disso. Tem, realmente, muitos médicos que moram aqui, tem falado bastante com a gente. Eu tenho médicos e enfermeiros na minha família, no Brasil, que também têm recomendado muito cuidado. Então, graças a Deus, não. E o que você está fazendo para não pegar o coronavírus, você e seu filho, por exemplo? Olha, por exemplo, quando a gente recebe essas mercadorias, os mercados expedidos, só de luvinhas para pegar nas embalagens, eles higienizam antes de colocar nas embalagens. Então, a recomendação que vem até da própria empresa de entrega é essa. abrir com luvas os pacotes, retirar imediatamente, não colocar os pacotes dentro de casa e jogar diretamente na lixeira. Quando nós voltamos das caminhadas, é imediatamente as roupas também para a máquina de lavar. E, lógico, como todo mundo, lavando muitas mãozinhas, cantando 20 segundos, escolhendo uma musiquinha. Aí, tentou. E sendo bem consciente de onde a gente toca. A gente sai pouco, então a gente não toca muito em nada. Sei lá, botão do elevador, a gente já usa escada, já não usa elevador, então não tem problema. Mas se for usar o elevador, usar alguma coisa para não fazer contato direto com os botões. Eu acho que são coisas bem simples. Olha, mas eu tenho fama, sempre tive fama, de ser meio germofóbica. Então, eu sou daquelas que tem aquelas toalhinhas de clorox, assim, sabe? De cloro, para passar em todo lugar. Dentro do carro, cada cômodo da casa. Antes de entrar, nunca coloquei sapato dentro de casa. A gente entra, não põe sapato dentro de casa. Então, tem algumas coisas que a gente já fazia. E que foi engraçado que o meu filho dizia, Ai, mamãe, agora todo mundo fala para eu fazer o que você sempre me falou. Eu falei, tá vendo? Ouça a sua mãe. Então, para a gente não foi muito essa adaptação de limpeza, de cuidado no que toca, de limpar a maçaneta. Isso é uma coisa que a gente já fazia de forma recorrente. Mas ajudou a reforçar para o meu filho. Então, isso está sendo legal. Você tem medo de pegar o coronavírus? Claro que não. Não tenho medo não. Isso está fazendo tudo certinho. E também tenho muita confiança de que, se pegar, tem como lidar com isso. Não estou no grupo de risco. Mas eu ficaria muito triste caso eu pegasse e passasse para alguém do meu grupo de risco. A comunidade em que eu vivo também tem, acho que a média de idade deve ser 70 anos. A média de idade deve ser 70 anos. Então, eu tenho muito carinho, muito afeto pelos meus vizinhos. E me cuido muito por mim, pelo meu filho, lógico. Mas também por todas as amigas que eu tenho aqui na minha comunidade. Você falou que está isolada já há três semanas? Três semanas. E quando a gente fica isolado, as chances de a gente ficar meio tristinho, meio deprimido é grande. Como é que você está fazendo para não cair nisso? Olha, uma coisa que a gente tem feito são reuniões de videoconferência com a nossa família. Todas as noites a gente tem se reunido. E nessas reuniões é ótimo. A família que está aqui no Brasil. A família que está no Brasil, exatamente. Então, ontem foi a noite do disco night. Então, não vai se romper meu coração. Cada um na sua casa cantando, dançando. Então, você tem ajudado muito o contato com a família. Falando com os amigos também, né? No Brasil, por aqui. Uma delícia receber ligação do nada das pessoas. E aí, se ela não percebeu como é que você está? Legal. E eu tenho muita fé e muita confiança no propósito de Deus para a minha vida, para esse mundo. É não perder a esperança. Eu acho que a tristeza, a depressão, elas vêm quando a gente perde a esperança. Eu tenho muita esperança. Que a gente vai sair dessa. E que a gente vai sair dessa olhando para o mundo, para a gente, para os outros, de uma forma bem diferente e melhor. Acho que vai ser um grande aprendizado. E isso também dá um conforto, uma alegria nesse tempo tão tumultuado. Que a gente vai sair melhor dessa. Ana Paula, eu sei que o seu horário é cronometrado, porque você é uma grande executiva de comunicação. Mas prometo que é a última pergunta. Que lição você acha que vai ficar depois que todo esse coronavírus acabar? Depois que a gente sair desse isolamento? Que aprendizado você acha que vai ficar depois disso tudo? Você tem ideia ou não? Eu tenho esperança, de novo. Tenho esperança de que o aprendizado seja que as pessoas voltem a entender o que realmente importa. O que realmente importa nessa vida. Esse convívio das pessoas é um abraço, é poder abraçar, é poder beijar as pessoas, é poder ser o amigo, sentar para tomar um café. A minha esperança é que as pessoas se olhem e olhem ao seu redor de um jeito diferente, dando valor para as coisas que a gente antes nem parava para pensar. Liberdade de movimento, de ir e vir, poder, sei lá, ir na esquina. A gente não pode mais valorizar as pequenas coisas. Porque elas são as coisas que realmente valem a pena. Muito bom. Muito obrigado pela entrevista, pelo seu depoimento direto da Flórida, para o Ping Pong com o Bonfá. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, Bonfá. Muito obrigada. Fique bem. Lá com as mãos. É, e fique em casa, né? Hashtag fique em casa. Fique em casa. Hashtag fique em casa. Eu vou me despedir. Então, gente, se você gostou dessa entrevista minha com a Ana Paula Ferreira, curta, comente e compartilhe. Se você estiver chegando agora aqui no Ping Pong com o Bonfá, inscreva-se no canal e ative o sino. Eu fico por aqui. Um beijo grande e até a próxima entrevista. Tchau, tchau, gente! Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana. Temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com o Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show. Não se esqueça de se inscrever aqui nooks.